Animação The Messenger da diretora Jill Carter Hansen, da Austrália. País da escritora incrível Germaine Greer, autora do livro A Mulher é o Nuco. A coisa óbvia que fazer, se alguém põe sua mão na sua espécie, é... põe-la. Fiquei, por Deus! Eu vi muito a figura do cavalo alado ser uma mulher natural, livre de todas as constituições sociais. Coisas que determinam o que é ser mulher dentro de uma sociedade, né? Porque ser mulher é uma constituição social. E aí, essa mulher, ela tá viajando e aí ela se depara nesse lugar, nessa cidade. E ela entra e ela se sente um pouco caótica. E aí, quando ela se depara com aquele cachorro, aquele cachorro é o homem que tenta destruir ela, que tenta tirar quem ela é, que tenta dizer o que ela é. Parte do cenário, quando ela vai entrando no cenário, fica meio verde, fica meio amarelo, mas puxa muito pro verde. E quando o próprio cachorro vai, morde ela, morde o cavalo alado pela primeira vez, fica verde. A cena fica verde. Então, é muito sobre essa questão do homem ter construído a sociedade, o mundo, o planeta, e destruindo aos poucos quem é uma mulher. E aí, começa aquela guerra ali de sexos, que é tipo, genial, 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 genial. Aquele caos ali, os dois brigando, fica lindo, 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 lindo. E eles viram vários. Eu acho que isso tem a ver com ancestralidade, que todos nós temos vários dentro de nós. Os dois, quando eles foram se enfrentar, eles tiveram que se enfrentar com toda a ancestralidade que eles tinham. E é muito tipo, isso mesmo, de tipo, a revolução das mulheres, em que tentar quebrar as construções do homem, mas não esquecendo de que o homem também faz parte da sociedade, mas pensando no sentido de que ele pode ser transformado, desde que ele seja destruído de alguma forma. Põe as asinhas nele e leva ele embora junto. Pegasus livrou o cachorro de toda a raiva e as amarras que ele tinha pra que os dois pudessem voar junto. Pegasus é como se fosse a coisa boa, o lobo era ruim, e aí o Pegasus fez ele se tornar bom. O cachorro também virou um ser sagrado, né? Tipo, o cachorro que vivia no chão e o cavalo enquanto voava. E aí, o cachorro também é convidado a voar. Acho que é por isso que o nome é uma analogia pra mudança. Instinto restaurador da mulher. Uma pegada bem, assim, parece Salvador Dalí. As texturas são diferenciadas, então, não só a narrativa tem várias regravoltas, mas também a própria textura da animação faz isso. As asas, elas são feitas de uma maneira diferente do resto, então, dá sempre essa impressão de uma coisa em 3D. Cara, é muito lindo o desenho, amiga. Tô, tipo assim, simplesmente apaixonada. Achei muito doido, né? Fiquei super abismada com esse cavalo aí voando. Mas eu achei maneiro, mas achei um pouco perturbadora. Essa musiquinha vai me dar pesadelo. Essa diretora realizou outra animação sete anos depois dessa, chamada Eclipse. Talvez até mais feminista, porque apresenta a natureza intocada pelo homem. A mulher natural, que é mutável, que é mais uma nesse lindo reino, que é semelhante à lua. Também vale muito a pena assistir. Ambos os filmes são quase que opostos complementares. Guerra, paz, aparência, essência, paleta de cores semelhantes. Os dois filmes falam sobre mudança, transformação, reencarnação. Que as mulheres demandam evidência de amor. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo!